Um abraço para você. É muito bom a gente poder estar aqui para a gente bater esse papo. Tuas ordens, você e Larissa, estamos aí. Estamos agora esperando e começando uma nova competição. Falava com os meninos ontem que ontem nós encerramos o nosso trabalho. E foi a determinação que a gente tinha desde o início que era continuar Olha a voz dele aí no fundo. Então, o planejamento era permanência na Série A esse ano. Desde o início a gente deixava bem claro isso com todo o grupo. E só que a gente quer mais agora. Nesses cinco jogos finais, eu acho que nós temos toda a chance de buscar uma competição internacional, quem sabe até uma libertadores. Eu fazia conta hoje e desde ontem, quando eu cheguei no vestiário, depois do jogo do nosso empate, eu falei gente, agora é pensar para frente, é pensar que o objetivo foi alcançado. Ontem nós vamos fechar uma temporada, vamos colocar assim, e abrimos outro com cinco jogos e nós temos com cinco jogos para buscar essa 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 competição internacional tão sonhada para todos, por todos principalmente para a gente que está na direção do América que já foi xingado quando caiu em 2015 e depois fomos aplaudidos em 2017 quando a gente subiu de novo e o Salão depois caiu e foi xingado e depois subiu e foi então futebol é isso. Então a esperança nossa agora é fazer um torneio de cinco pontos de cinco jogos torneio que a gente vai buscar acima de tudo um acima de tudo uma competição internacional e é o nosso sonho é todo dirigente do América eu tenho certeza de todo torcedor que acredita. E lá na 98 quando eu falava gente eu não estou buscando mas você vai lutar para não cair eu falei não estou lutando é para chegar e disputar o Libertadores isso está gravado e eu vou matar os meninos muito de raiva quando a gente buscar a sonora do início do campeonato. Alecá é muito interessante essa questão que você está falando e no início do ano antes de começar o Brasileiro o final mais ou menos por volta da final do Mineiro a gente conversou com o pessoal do América e eles já tinham em se mente que pela campanha incrível com o América do Mineiro que a luta no Brasileiro não seria para não cair a luta seria pela sua americana só que o América está surpreendendo tanto o torcedor o torcedor americano a mídia a imprensa já fala de um possível América na Libertadores e como que está sendo essa visão interna para o clube? É lembrar o senhor nosso está um pouco baixo para te ouvir mas eu tenho certeza que o que foi colocado desde o início o planejamento que foi feito lá atrás quando nós disputamos o Mineiro com o Atlético com o Mineirão lotado e ali nós tivemos um erro grave da arbitragem onde a gente brigava com o pessoal da federação para liberação para liberar a sonora do VAR e aí nós conseguimos e eu quero lembrar para você que hoje já é realidade a sonora do VAR liberado principalmente no campeonato mineiro no campeonato brasileiro quando a gente brigava justamente para mostrar o tempo e ali existiu um erro mas tudo bem o América já tinha perdido um pênalti podia perder podia ter perdido outro podia ter marcado anteriormente e o time veio nesse entrosado e sabendo a gente sabia que ia ter que buscar algumas peças e foi isso que foi feito nós tivemos um campeonato no início difícil um campeonato que o nosso pão estava caindo com a manteiga para baixo quero lembrar que no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense eles fizeram um cruzamento e a bola acabou entrando que ninguém nem entendeu como é que aquela bola entrou a gente via dificuldade depois depois teve o problema da Copa do Brasil nós tivemos jogamos bem no Maracanã e foi ali que deu a saída do próprio Lisca quando ele falou o seguinte eu vou eu estou atrapalhando se eu continuar aqui eu vou vou atrapalhar mais e aí a gente viu a dificuldade de buscar um outro um outro nome quando a gente quando a gente trouxe é o Mancini o Lisca pediu conta o Lisca falou deixou bem claro gente eu não vou conseguir tirar mais do que eu estou tirando hoje então eu acho que eu tenho que sair então foi muito foi muito homem foi muito profissional naquela hora mesmo sem tanto vai para o internacional vai fazer vai acontecer está tendo proposta aqui e não tinha nenhuma proposta então depois que a gente saiu uma ou duas três semanas depois que o Vasco chamou o Lisca para trabalhar então quando ele saiu foi isso mas é o estudo que aconteceu foi veio de um de um planejamento que foi feito lá atrás o América chegou e onde chegou hoje porque tem um trabalho conjunto tem um trabalho que a gente coloca o seguinte nós não temos oposição e todo mundo luta pelo mesmo objetivo quando todo o desgaste dos alunos últimos três anos com a arbitragem e ele deixava clarar não aguento mais vou sair você tem que voltar além cá eu falei o seguinte eu tenho que conversar com a minha família primeiro e aí eu recebi a visita de Marco Antônio Menezes Marco Antônio Batista e o Racilan tiveram comigo um fim de semana e falei você vai ter que voltar você vai ter que fazer tem outro nome para presidir o América eu falei a gente já tem que primeiro conversar com a família toda e a gente conversou a minha esposa permitiu o Julio e o Arthur dando apoio e a gente voltou e aí nós tivemos um início no América quando a gente discutia algumas coisas e depois de 30 dias ali eu falei o Salão você tem que voltar chamei ele então eu acho que essa vitória que nós temos hoje a permanência foi um trabalho de equipe que a gente tem o Euler na frente do futebol que a gente tem o Salão onde a gente mostrava para o Salão a necessidade da volta dele e eu acho que casou o jeito do Salão por exemplo de chegar e colocar para os jogadores da maneira que coloca e o meu jeito casou aquilo ali a gente viu desde o início olha aqui nós vamos buscar a saída do Liska vamos buscar um técnico vamos buscar um técnico de ponta vamos ver conversamos com o Mancini vamos trazer o Mancini trouxe o Mancini e foi um belo dia que eu cheguei a gente disse vocês conseguiram fudeu meu fim de semana então tudo isso que aconteceu dentro do clube a gente sabia os jogadores sentiram aquilo ali a própria saída a própria saída do Liska que foi colocado e a chegada do Mancini ele chegou assim eu vi o pessoal e acompanhei o pessoal todo xingando no ponto jogo no ponto Grêmio a imprensa lá tentou colocar pilha tentou colocar fazer um clima que eu tenho certeza que no fundo no fundo o torcedor ficou puto da situação que foi nós ficamos mas é a vida que segue vida de um profissional e seguiu e foi que contribuiu pro América e quando a gente viu isso aí a gente viu que que a gente tem que ser grato quem passou pelo América pelo Felipe desde o início um projeto que começou com o Felipe que veio pro o Liska foi um grande um grande um grande treinador pro América e depois o próprio Mancini e agora com o Marquinhos e por que o Marquinhos você perguntar pra mim por que o Marquinhos agora porque o Marquinhos a gente sabia que ele não ia mexer muito não ia inventar muita coisa ele deu o putaco dele e sabe o que ele passa pra todos os jogadores é um puta treinador eu adoro o vestiário dele eu acho que a conversa dele com os jogadores é o que a gente precisava naquela hora na saída do Mancini e eu que foi com tudo tudo que foi feito até hoje foi feito planejado nós planejamos o departamento de futebol ao lado do Salum ao lado do Euler ao lado de todas as críticas tem que contratar tem que fazer porque a mesma luta de todo mundo era minha gente temos que contratar temos que trazer mas vamos trazer pontual porque olha aqui a gente não sabe hoje de amanhã da mesma forma que eu não sei hoje como é que nós vamos fazer no próximo ano não sei porque nós temos um clube empresa que pode surgir em janeiro tudo acertado nós temos que saber quem vai chegar uma coisa eu tenho certeza disso nós vamos ter que continuar dentro do futebol com os companheiros com o Salum com o próprio Euler tocando futebol e aí eu quero lembrar que temos oposição e por isso que o América dá resultado todo mundo rema para o mesmo lugar rema o Glauco rema o Américo rema o Ricardo e todo mundo que já passou dentro do América remando para a gente fazer um América cada vez melhor e chegamos aonde eu acho que não vai ter volta mais pelo menos eu espero aonde eu acho aonde eu acho